Na videoaula de hoje, você vai ter um resumão do que é uma proteína, o que é uma ligação peptídica e proteína, estrutura e função. Lembrando também que no final dessa videoaula vai ter um bônus. Para você entender o que é uma proteína, você precisa saber do que ela é formada. E a proteína é formada, então, por resíduos de aminoácidos. Então, a proteína, o que ela é? Ela é um polímero, ela é uma macromolécula, então ela é um polímero formado por vários monômeros, chamados aminoácidos. Imagine como se fosse um colar. A proteína seria o colar e cada pérola, por exemplo, de um colar de pérolas, cada pérola seria um monômero. E aí seria um resíduo de aminoácido diferente do outro, que está ali na sequência. Agora, o que é um aminoácido? Um aminoácido tem essa estrutura que você está vendo aqui na tela. Ele tem um carbono central, tem um grupamento amino, desse lado aqui. Ele tem um hidrogênio e tem um grupamento carboxílico ou carboxila, aqui desse lado. Que pode estar dissociado, na forma negativa, que ele perde esse hidrogênio. Ou o amino, no caso, ele pode estar protonado, pode receber mais um H aqui e ficar positivo NH3. Mas essa é a estrutura geral. Além disso, cada aminoácido vai ter um grupamento R, um radical, que vai diferir entre os aminoácidos. É aqui que vai diferenciar um aminoácido do outro. Agora veja, esse carbono é o carbono alfa. Não sei se eu falei, fica aqui esse detalhe. Agora veja, tudo bem, essa é a estrutura geral de um aminoácido. Por sinal, eu deixei essa observação ali, porque eu vou deixar na descrição para você uma tabela muito conhecida, muito conhecida com os aminoácidos, para você ver, inclusive pelos grupos. Então é só acessar o link na descrição. Agora vem a seguinte pergunta. Se eu transformar, por exemplo, essa estrutura inteira e chamar isso de um monômeno, falar que isso é um aminoácido, aminoácido 1, Se eu pegar outro aminoácido, aminoácido 2, aminoácido 3 e aminoácido 4, eu vou precisar ligar esses aminoácidos para que eu forme, então, o colar, para que eu forme, então, a proteína. Agora a pergunta é, como que eu vou fazer, olha lá, como que eu vou fazer essa ligação entre os aminoácidos para que eu forme, então, uma proteína? Bom, para isso você precisa saber o que é uma ligação peptídica. Então, considere um primeiro aminoácido aqui, na esquerda, e um segundo aminoácido que vai ser ligado ao primeiro. Como que acontece a ligação peptídica? Observe essa região aqui, olha o que vai acontecer. No processo de formação da ligação peptídica, vai sair uma molécula de água. Como assim vai sair uma molécula de água? Assim, simples assim. E vai acontecer a ligação entre o grupamento amino de um aminoácido com o carboxila do outro. Então, a ligação formada, essa ligação central aqui, que eu deixei em roxinho para você, é a ligação peptídica que vai ser formada. Agora, observe o seguinte, observe o seguinte, é uma ligação covalente que vai unir dois resíduos de aminoácido. Como assim resíduo de aminoácido? Bom, eu tinha um aminoácido aqui, e esse aminoácido aqui, ele perdeu compostos, ele perdeu elementos, transformando, então, em um resíduo. Eu tinha um outro aminoácido aqui, que ele perdeu, por exemplo, aqui nesse caso, um átomo de hidrogênio. Então, ele não está nessa estrutura, na plena configuração dele. Por isso que uma proteína é formada por resíduos de aminoácidos. Guarde essa informação, beleza? Agora, um outro ponto que você deve observar é o seguinte, Se você olhar aqui, quando acontece essa ligação, sempre nessa ponta, nessa ponta vai ficar o grupamento amino. Sempre na outra ponta vai estar disponível o carboxila, para ligar outro resíduo, outro aminoácido, transformando em resíduo de aminoácido, formando a ligação peptídica. Então, o que acontece? Olha só, sempre na parte terminal de uma proteína, nós vamos ter duas estruturas. No início da formação de proteína, mas que é o fim dela, é o término, só que é o término do início, entendeu? Você tem aqui o grupamento amino, região terminal, N terminal. E na outra ponta, quando termina a síntese proteica, você vai ter o que? O carboxila terminal, que eu deixei aí, então, representado nessa estrutura aqui, para fazer esse colar. Está vendo? A estrutura aqui em forma de colar. Quando você une as sequências de aminoácidos, formando resíduos de aminoácidos, quando você começa a montar e forma o colar, só a estrutura composta pelos resíduos de aminoácidos, pensando num primeiro nível de organização, você tem o que? O que é chamado, então, de estrutura primária. São as sequências dos aminoácidos da cadeia polipeptídica. Ou são as sequências dos resíduos de aminoácidos da cadeia polipeptídica. Observe que AA são os resíduos de aminoácidos, cada bolinha desse é um monômero. E aqui eu tenho o AT como sendo o amino terminal. Olha só, é aquele amino do primeiro resíduo de aminoácido. Em contrapartida, lá no final vai sobrar o que? O carboxila terminal, lá da outra ponta, no final da proteína. Então, o final da proteína, geralmente, a gente fala que é o carboxila terminal. Início da proteína, nós falamos que é o amino terminal. Terminal, lembre como ponta, como ponta, não como término, porque senão você vai achar, você vai se confundir nos termos. Então, terminal é a extremidade, é a ponta. Estrutura primária, então, é apenas a sequência do resíduo de aminoácido que você tem aqui formando a cadeia polipeptídica. Só que é o seguinte, os aminoácidos ou os resíduos de aminoácido, eles têm uma conformação tridimensional, uma conformação espacial. E dependendo da sequência que você tiver aqui ligada, ela vai adquirir um outro nível de organização, que a gente chama de segundo nível de organização, que é a estrutura secundária. Se os aminoácidos geralmente forem mais polares, aqui, mas que tem mais afinidade por água, menos afinidade por lipídico, eles são mais malháveis, são mais flexíveis. E aí, eles podem interagir entre si e formar uma hélice, que a gente chama, então, de uma estrutura em alfa-hélice. Parece uma espiral. Enquanto que, se você, de repente, tiver uma sequência de aminoácidos que seja um pouco mais apolar, mais lipofílica ou hidrofóbica, que é a mesma coisa, você tem o quê? Uma estrutura mais rígida sendo formada em uma região da sequência. E essa estrutura mais rígida, ela lembra, lembra uma escadinha ou telhadinho de igreja, alguma coisa assim, que é chamada de beta-folha ou folhas beta ou ainda folhas preguiadas. Esse é o segundo nível de organização, que é chamado, então, estrutura secundária, que você vai encontrar em regiões específicas da estrutura terciária. Que a estrutura terciária é o quê? É a cadeia polipeptídica inteira. É como toda essa sequência, ela se enovela, ela gira, ela contorna, ela faz toda a sua estrutura tridimensional no espaço. E aí, o que acontece? Você vai ter segmentos, parte ali, que vai estar em beta-folha ou folha beta, folhas beta, e você vai ter regiões que vão estar em alfa-hélice. E todo esse conjunto dessas estruturas são, então, denominadas a estrutura terciária, que muitas vezes já é a proteína pronta. E a proteína pronta tem a sua configuração, a sua conformação tridimensional no espaço, que está atrelada, está associada à sua função. Entretanto, nem todas as proteínas, nem todas as proteínas desempenham, conseguem realizar a sua função apenas na estrutura terciária. Algumas proteínas, na verdade, são várias proteínas, mas, por exemplo, a própria hemoglobina, que está presente no nosso sangue. A própria hemoglobina, ela precisa com que estruturas terciárias se interajam para formar uma estrutura ainda maior, chamada estrutura quaternária, e aí sim desempenhar a sua função. Então, a estrutura quaternária é o nível de organização ainda maior de uma proteína, onde estruturas terciárias se interagem, para quê? Para que forme uma proteína maior que consiga desempenhar a sua função. Essa é a lógica que você tem que seguir. Muito bem, diante desse exposto, vamos falar quais são as funções das proteínas, as principais funções das proteínas. Então, nós temos função de transporte, como, por exemplo, a hemoglobina, que eu dei um destaque ali e deixei a HB, proteína hemoglobina, que está nas nossas hemácias, na nossa corrente sanguínea, e age transportando gases, oxigênio, gás carbônico. Tem a função enzimática, por exemplo, todas as enzimas que trabalham no nosso metabolismo, no anabolismo ou catabolismo, agindo como catalisadores biológicos. Além disso, função hormonal, por exemplo, a insulina, que é um hormônio peptídico. Defesa, por exemplo, os nossos anticorpos, IgA, que é imunoglobulina do tipo A, IgG, imunoglobulina lá da classe G, IgM, os anticorpos que estão na nossa corrente sanguínea, tem características de peptídeos, proteína. Estrutural, por exemplo, colágeno, detalhe, o colágeno sintetizado pelas nossas células. Colágeno que nós produzimos, função estrutural que age nas nossas peles, na nossa pele. Função contrátil, por exemplo, actina, que é aquela proteína que age na contração muscular junto à miosina, e ainda nutricional. Por exemplo, proteínas que, na sua cadeia peptídica, possuem resíduos de aminoácido que são considerados essenciais para o nosso metabolismo, que quando a gente ingere, vai ser tudo degradado na forma de aminoácido e absorvido, lá nas microvilosidades intestinais, lá no nosso intestino. Cai tudo na corrente sanguínea e nós podemos utilizar esses aminoácidos essenciais. E agora vem o bônus. Qual é o bônus? É alguma classificaçãozinha que eu coloquei aqui com relação à proteína. Por quê? Porque as proteínas também podem ser classificadas de acordo com a sua função. Só que existem várias formas de você classificar proteína. Outra forma de classificação de proteína diz respeito à composição. E aí as proteínas podem ser classificadas também como simples ou conjugadas. Como assim? As proteínas classificadas como simples, elas possuem na cadeia polipeptídica só resíduos de aminoácido. Só. As conjugadas, você tem outras moléculas associadas, conjugadas com a cadeia polipeptídica, com os resíduos de aminoácido. Se for, por exemplo, uma molécula, um açúcar, um carboidrato, vai ser chamado então de glicoproteína. Se você tiver conjugado lipídio, vai ser uma lipoproteína. Se você tiver conjugado, por exemplo, metais, vai ser uma metaloproteína. Eu espero de coração que essa videoaula tenha ajudado demais você, tá? No que você precisa, em especial para gabaritar suas provas no que condiz a esses detalhezinhos. Um excelente abraço e muito obrigado a todos que têm se inscrito aqui no canal e têm apoiado, têm comentado, têm curtido. Vocês estão ajudando bastante o canal a crescer. Muito obrigado. Fiquem bem.